É isso aí galera, a branquinha vai ficar aqui e a tenele vai para a areia, vamos ver como é que vai ser. Ali é o posto da fumaça, aqui tem umas placas dizendo que o jalaporro tem que seguir naquela direção lá, onde está indo naquela caminhonete lá. Nós chegamos na primeira posse, será que está certo isso aqui? Sabia que em algum momento a gente ia acabar numa fazenda? E aí galera, aqui o negócio ficou punk, a Rosane ficou lá, nós vamos fazer um lanchinho, aí a gente vai avaliar se a gente prossegue ou se a gente volta. Bom dia galera, é uma figura que estava aqui na entrada da porta, ele não estava ali ontem né, ele escuta um barulho e ele vem pedir alguma comida. Olha, hoje amanheceu mais nubladão, mas não tem previsão de chuva, isso é tudo sem reação. Vamos arrumar essa moto aqui, vamos passar o excesso de carga para aquela e vamos fazer o passeio de hoje. Vamos ver até onde a gente chega. Partiu. Vamos tomar café lá no balneário, antes de partir. É isso aí galera, a branquinha vai ficar aqui e a tenere vai para a areia. Vamos ver como é que vai ser. Tchau, tchau. E então, saímos do município de Formosa, deixamos a moto lá e agora vamos pegar a rodovia 225, uma rodovia estadual aqui da Bahia. Vamos ver o nosso roteiro até o Jalapão. Vamos sair aqui. Ui, tem terra espalhada aqui. Foi chuvarada hein. Bora que tem um bom pedaço de asfalto agora. Uma reta interminável. Olha galera, chegamos aqui, ali é o posto da fumaça. Aqui tem umas placas dizendo que o Jalapão tem que seguir naquela direção lá, onde está indo naquela caminhonete lá. Só que o nativo, ele nos disse para seguir até o final do asfalto lá, passar uns silos e depois pegar a direita. Tem uma estrada cascalhada que é tipo um atalho e é bom para passar de moto. Vamos ir por ele, vamos seguir por aqui. Olha, esse aí está ocupando quase toda a pista hein. Caco de trator. Acabou o asfalto. Sim, mas ele falou de um lugar que era para dobrar. Vamos ver como é que é. Olha, por enquanto a estrada está boa. Aqui choveu, então ela está bem socada. E eu olhei hoje, não tem previsão de chuva. Tomara que não seja hoje que a previsão erre, né. Mas eu olhei mais que um lugar. A princípio, vai dar bom. Chegamos na primeira posse. Será que está certo isso aqui? Está bem, está bem. Pois é. Aham, vai lá. Ali está vendo? Sim. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Vamos lá. Segundo a explicação do local, estamos no caminho certo, já achamos as torres de transmissão de energia, vamos seguindo, ali tem um avião pulverizando, ali ó, e o cheirinho está vindo para cá. Que fase que nós estamos, ah aprendemos né, mas não foi muito. É galera, ali naquela, no início da transmissão ali teria que ter pego a direita, eu não vi a placa, vamos ver se tem placa ali, acho que não tinha placa não. Vamos voltar um trechinho e vamos dobrar para a pedra da baliza. Sabia que em algum momento a gente ia acabar numa fazenda? Sim. Nossa, aqui está ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos arrastar. Vamos arrastar. Vamos graphir um pouquinho. assim como aqui ó, é firme agora, tem muita parte aqui assim, ó, tá acabando a parte dura. E galera, aqui o negócio ficou punk, Rosane ficou lá, nós vamos fazer um lanchinho, aí a gente vai avaliar se a gente prossegue ou se a gente volta. Na verdade, deveria ter vindo com a GS, só que essa moto esquenta muito, ela joga muito vento quente, e a Teneré não tem como tirar os baús laterais, até que aqui tá bem socado. O problema é ela se atolar, porque agora tem um trecho de serra, o problema vai ser se ela se atolar ali, eu não sei quem vai nos tirar de lá. É que ele vai ter que passar longe aí, pra não passar no seu baú. Ó, fui olhar a estrada lá na frente e aí tive que voltar correndo e tirar a moto do caminho. Ó. Que queis? Ó. 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 E aí galera, antes de descer a serra, nós avaliamos bem e acabamos desistindo de ir para lá. Esses meus, tem até uma murchada no pneu, mas não mudou muita coisa. Ela se atola fácil. E agora como ia ter uma descida e depois uma subida, a gente não quis arriscar. Nós temos ainda bastante quilometragem pela frente, então vamos abortar. Esses baús que eu tenho são muito bons. Eu adoro esses baús. Só que eles são um peso extra que a moto tem e aí torna ela bem pesada. Na verdade tinha que ter vindo com ela peladona, daí eu acho que ia ser bem diferente. Vamos ver, numa próxima de repente dá certo. O salário do, como é que é, o salário do Uni também. A primeira vez que a gente tentou ir, a gente acabou não conseguindo. Pegamos chuva na subida da cordilheira, desestimos e fomos para Atacama. Depois a gente se organizou. Em dois anos depois a gente foi para o salário. Então de repente no futuro a gente consiga conhecer o Jalapão também. Bora voltar. Tudo bom? Eu já sei tudo o que tu quer. Bom dia. Bom dia. Quer saber como é que está a estrada para lá? Eu queria perguntar isso. Estou indo para onde? Para a naqueles? Para a naqueles. Desistimos. Desistiram? Sim. Que a... Nicolás? Este é de onde? De Argentina. Argentina? Oh, que bom! Está viajando. Tem uma moto muito boa para passar aí. Porque essa cara é muito pesada. É, mas eu tenho muito peso também com... Com carga. É. Você leva ela, mas eu levo... A mochila. É, o problema aqui é essa... É rígida. É, de Acinox. É, é muito peso. Vazia pesa 20 quilos. E aí, nós fomos tranquilos assim. A ruta não está muito mal. Fomos de Mateiros para arriba? Não, 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 não. Não chegamos a Mateiros. Ah, não chegamos a Mateiros? Porque há uma sierra aí. E aí começa a arena. Estamos pegados em São Paulo. Sim. E vamos lá. Já passamos as indicações para ele. Está vendo a nova carta? Bueno, amigo. Tchau. Que legal, hein? O argentino de Luján, perto de Buenos Aires. Está viajando... Quantos meses ele falou? Sete? Sete meses viajando por aí. Vários países da América do Sul. Agora, pelo que eu entendi, ele está descendo, né? Ele nos perguntou como é que era a ruta para lá. Ah, ele veio das guianas, né? Passei as indicações que nós tínhamos para ele. Ele estava preocupado com a areia. Ele disse que também não gosta de areia, mas que vai tentar. Se ele murchar os pneus, a moto dele sendo mais leve, eu acho que vai. Acho que vai. Olha, lá embaixo está o nosso amigo argentino. Aquele que entrou lá para o Jalapão junto... Quando nós estávamos saindo, ele entrou. Ele conseguiu andar mais uns 30... Eu acho que uns 30 quilômetros a mais do que nós. Ele disse que até os próximos estavam mais ou menos. Tipo o início lá onde nós paramos. Mas depois ele chegou lá na... Um ponto lá que era puro areião. Ele andava pelo lado, inclusive, mas não tinha jeito de seguir. Ele... Pega aí. Ele andou mais uns 15 quilômetros de areião e olhou no relógio e disse... Se eu não voltar, vou dormir no mato. Então ele resolveu voltar. Aí ele entrou em contato conosco. Pegou a indicação do lugar onde a gente está agora. E já que tinha um rio junto, ele trabalha pela internet e resolveu vir para cá também. Está hospedado aí na mesma pousada que nós. Já vamos... Hoje à noite o papo vai render de viagem. Ele já está há sete meses viajando pela estrada. Como ele trabalha remotamente, é que nem o Christopher também. Está ligado em família. Pode trabalhar por ti de qualquer lugar. Mas tem que ter internet. Que legal. E aí, galera. Fui lá do outro lado da rua ali. Pôs o gasolina e pegar água. Porque a água aqui da pousada não parecia muito potável, não. Então, se precisamos de água para o chimarrão. E ao invés de comprar água mineral no mercado, vamos pegar ali no posto. Água dos caminhoneiros, né? Então, está na faixa. Essa é a nossa última noite aqui na pousada. E o nosso amigo argentino é vizinho de quarto agora. Nenhum dos três hoje conseguiu chegar no gelapão. Que fase que nós estamos. Olha, essa aqui é a maturilha ali, ó. Uma XL e 300. Argentino, ó. Olha só. Então, aquela água que eu fui pegar no posto se transformou num mate? Chimarrão. Ah, chimarrão, né? A gente até achou que o amigo argentino ia vir tomar conosco, né? Mas, pelo visto, eu acho que ele não toma mate. Ele está lá no quarto. Ele se acostumou. É, pode ser. Ele está há sete meses na estrada. É, verdade. Tem como levar erva. E ele, pelo que eu entendi, ele subiu pela cordilheira, né? E foi até as Guianas. E agora entrou pelas Guianas no Brasil e está descendo. As motos estão aqui prontinhas, já pré-carregadas. O resto a gente põe amanhã de manhã. E daqui a pouco os marmiteiros entram em ação de novo. Precisamos de comida. É, comida de sustância. Porque amanhã o dia vai ser longo. E então, a gente entrou nesse restaurante. Pedimos o nosso almoço que vai ser servido ali na mesa. E aqui tem outra escadaria. E também lava para o rio. E aí, está bom aí? Tem muita correnteza, né? Ó, conseguimos achar um fervedouro então. Não é o do Jalapão. Mas é um bem menos conhecido.